...mirar o jogo. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira, porque hoje tem muita coisa, o prazo nosso, mas perto de você, chama mais gente, já tem que bater o dois mil já, vamos começar, vamos bater dois mil, gente, chama mais gente, vamos lá, vamos lá, vamos fazer um resumo, que tem gente nova hoje, o resumo é, nós falamos, compra, que é a grande criação de riqueza, é na compra que você cria riqueza, que você planeja, que você organiza, que você escolhe os produtos, que você fala, vou falar de um serviço, que você planeja o serviço, como que eu vou fazer o meu serviço, como é que eu vou entregar, então adapta o seu negócio, e lembre, pelo amor de Deus, eu não comecei grande, eu comecei pequeno, então isso é muito importante, para de falar que eu comecei, que você é pequeno, que você é isso, seja dono de uma padariazinha, de um restaurantezinho, de um salãozinho, aplica isso que eu tô falando pra você, pega, que eu tô falando aqui, pra vários empreendedores, pra vários segmentos, tenta fazer um que vocês adaptem ao seu negócio, vou tentar fazer cada vez mais que você adaptem ao seu negócio, você vai ver hoje, e por que que isso vai mudar? Então, compra, planejamento, produto, venda, eu falo muito outra, fábrica de venda, equipe, abordagem, como que tem que ser o comportamento? Qual o seu comportamento na Black Friday? Como é que tem que ser a cobrança de você na Black Friday dos seus vendedores? Qual é a cobrança? Como é que é? A mesma coisa do dia a dia? Lançou ontem, não pode! O Black Friday é um grande evento, é um roquinho cheio, que você tem que preparar, é uma Copa do Mundo, então não é igualzinho um jogo de futebol normal, é diferente, Copa do Mundo existe uma preparação, prepara a equipe, prepara o uniforme, prepara o cacharro, prepara o estádio, tudo é preparado para uma Copa do Mundo, E você, está preparando o seu negócio para a sua Copa do Mundo, a sua Copa do Mundo, é a sua Copa do Mundo, o que vai fazer com que você não entre um ano vermelho lá, o que vai fazer com que você tenha sustento da sua família e fique na fina do SUS, é a sua Copa do Mundo, é a Black Friday, é o seu Natal, então pra mim, vou te contar um caso aqui, eu viajava muito pra Copa do Mundo, com minha esposa, com as indústrias, Eu recordo que minha esposa falou o seguinte comigo, estou lá desorientado, tentando perguntar as coisas, porque era todos os concorrentes juntos, eu tentando buscar conhecimento, ninguém passava conhecimento, porque estava caladinho, eu tentando buscar ali na despercebida, achei um jogo, aí a minha mulher falava assim, Ricardo, você vê que ela vai bater? Você vê que ela vai assistir a Copa do Mundo? Eu olhei pra ela e disse, se eu, eu não gasto de comigo não, eu vim cá aprender, eu vim cá buscar conhecimento, porque eu era pequenininho, eu tinha grandes concorrentes, 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 10, 15, 20, 30 anos, tinha concorrentes, 300, 500 anos, casa da Ria, não é isso, então eu ficava lá tentando buscar uma dicazinha, E eu tô aqui, me entregando a minha vida pra vocês, de 30 anos, tudo pra vocês, então aproveite, gente, aproveite, eu tenho muita gratidão em vocês, eu quero que vocês tenham gratidão em mim, por estar dedicando a minha vida pra isso, foi 120 dias pra chegar aqui hoje, só pra entregar esse produto pra vocês, só pra entregar essa surpresa pra vocês, Então, meu amigo, lá na Copa do Mundo, pra mim, eu não fui lá pra assistir o jogo, eu nem sabia quem era o jogador da Copa do Mundo, eu fui lá pra aprender, então, meu amigo, saiba que você é a pessoa que pode mudar, e pra você mudar, você tem que buscar conhecimento com quem sabe, com quem entrega, com quem já fez, quem é que já fez 10 Black Files país e apanhou igual cabuto, como se diz, apanhou muito, Errou várias vezes, não sabia fazer uma Black, eu, mas no final, a última Black que eu estava dentro da companhia, eu vendi quase um bilhão em um dia, sabe por que um bilhão em um dia, é muito grande, né, eu ainda lembro que eu vendi um milhão que eu aprendi, eu levei na cara, então eu tô tentando saber pra você melhorar o seu jogo, então, pessoal, falamos ontem de compra, venda, agora hoje, vamos lá, hoje é um grande dia, hoje é o teu longo, Aqui hoje está a grande virada, que é o que? Marketing, marketing é onde você constrói tudo, não adianta comprar bem, não adianta ter o produto certo, não adianta negociar com fornecedor, não adianta fazer o nosso nome ontem, ter todo o domínio da equipe, preocupar com todo aquele check list que eu passei pra você ontem, Se você não, não comunicar, a galinha enquanto botou o ovo, ela grita igual um louco, o quê? Ela comunica que botou o ovo, se você não comunicar, não resolve nada, se tem uma pessoa que a alma, a alma dele chama-se marketing sonhou, Hoje vai ser um grande dia pra você, uma grande aula de verdade, o Brasil inteiro copiava os meus comerciais, e olha pra mim chegar lá, foi duro, tudo, não era segmento de eletromestão, todos, confecção, roupa, carro, Porque eu tinha um modelo, eu tinha um método, eu descobri a maneira de comunicar, eu descobri a maneira que fugava o cliente, eu descobri a maneira que o cliente ficava impressionado, e é esse segredo que eu vou passar pra vocês hoje, não é nada de outro mundo não, é muito simples, mas eu fico impressionado, Eu fico impressionado de hoje, como é que pode hoje, Marcão, como é que pode hoje, eu vejo os comerciais de televisão, eu arrepio, como que pode ser tão ruim, desse jeito, como é que pode gastar milhões numa televisão, eu sei quanto custa um break, no intervalo do Jornal Nacional, do Fantástico, quanto custa um comercial no Google, é uma porcaria, não sabe, não sabe as ferramentas, não sabe as técnicas, de persuasão, de fazer acontecer, porque o marketing, ele é uma coisa que, ele pode, por isso que muita gente fala que o marketing é despesa, porque ele não sabe fazer, a pessoa não sabe fazer, então como é que vai fazer, aí ele começa a achar que é despesa mesmo, e eu vou te explicar aqui hoje, vou te explicar detalhes, detalhes, é lógico que eu não consigo explicar tudo em três dias, lógico que eu não consigo explicar tudo em três dias, duas duas pessoas, não consigo explicar tudo em três dias, por isso vai ter uma novidade no final, mas é uma novidade que ninguém teve coragem de fazer até hoje, no digital, no digital, ninguém teve coragem, ninguém teve tempo pra fazer o que eu vou fazer no final dessa live pra vocês, ninguém nunca teve, certo? Porque foi muitos dias de trabalho, agora, meu amigo, vamos lá, o marketing, o que que é marketing, certo? Como é que funciona o marketing? Falar de marketing, pra mim, é como falar do negócio principal do seu negócio, você, não adianta confeccionar bem, você faz uma puta de uma calça, mas não sabe comunicar, não sabe vender, não sabe chegar no seu cliente, é um marketing, gente, não é um marketing de preço, igual as pessoas, ah, cada preço, preço, foi um posicionamento que eu escolhi, você pode escolher um posicionamento de relacionamento, de gente, de luxo, hoje tem marketing, através das influências, tem maneiras de chegar de maneira diferente, antes realmente nem tinha, antes realmente ainda atinge canhão, hoje você pôde dar tiro de escopeta, acertar o cliente certinho, que na minha época não tinha jeito, eu tinha feito ganho de roubo e atingi todo mundo, então, meu amigo, vamos falar sério, vamos falar sério, você, você que tá me ouvindo, você aí, sabe a importância do marketing? Você sabe mesmo, portas, mas, duvido, muitos dons que eu converso, muitos empresários, eu dou, nem sabe onde tem agência, nem sabe quem custa do marketing, como é que pode, que reclama de venda, então, venda, tá ligado a marketing, marketing, tá ligado a venda, eu vejo toda hora, às vezes, me ligo e falo assim, Ricardo, como é que faço pra vender mais? Eu pergunto, como é que você faz mais marketing? Como é que você faz marketing de história? O que é marketing de história? Eu vou explicar pra vocês, vocês sabem qual é marketing? 80% não sabem o que fazer, eu sei que eu tô vendo televisão, vocês vão ver a partir de hoje, Tem já 2.500? Ó, eu quero chegar em 2.500 pessoas, pessoal, chama lá, porque eu tenho muito conteúdo, eu vou começar a entrar, então, lá, você sabe o que que é um marketing de história? Você sabe o que que é? Você vai observar, depois dessa live? Chama todo mundo, chama o seu funcionário, pelo amor de Deus, chama o seu vizinho, põe todo mundo na sala, chama mais 10 pessoas no direto, direto, você sempre chama? Pega o seu funcionário, chama? Pega o meu vizinho, chama dois amigos lá, que eu vou começar a entregar, entregar, vomitar, trem pra caramba aqui. Certo, então, pega lá. Eu vou pegar lá, então, marketing, por exemplo, pega, tem marketing, o que que é um marketing? Você vai começar a observar na televisão, que isso não tá incluído, os comerciais que você vê, e por isso que as pessoas não vendem, e começam a parar de gastar, E quanto menos você gasta em Marte, menos você vende. Quanto mais você gasta em Marte bem feito, mais você vende. Então, gente, o que eu tenho observado é o seguinte. Sabe o que é o Marte? Começa onde? Na criação. Começa na criação. Começa na criação. Criação, o preço que você paga em qualquer comercial de veículo, em qualquer canal de comunicação, se ele for bem feito ou mal feito, você paga a mesma coisa. Então, você tem que dar importância, como eu dava para o Marte, até a palavrinha do locutor, até a expressão do locutor, eu dirigia. Nós até a rádio comercial, o locutor não falou, tem um desenho, por exemplo, quando eu volto com esse desenho. A televisão é de 299, a televisão é de 299. A televisão é de 299. A televisão é de 499. Isso foi isso aí, né? O cara põe a maquinha lá, põe o produto, e fala, gente, olha a diferença. Até a risada, eu controlava o meu locutor. Gente, o que é de medo? 200, 299, 299! Só do jeito que o cara falava desse jeito, já parecia que o produto era de graça. Então, gente, o marketing tem que ser dado atenção ao bebê para que vocês podam de vender. A única maneira que vocês podiam vender é na comunicação. É mais gente saber do seu produto. Tá vendo isso aqui hoje? Tá fazendo aqui? Você sabia que eu fui para 25 de março? Aí, não. Distribuir boca de una para estar na minha live? Você tá doido, Ricardo? É? Eu fui na 25 de março. Vocês viram a minha história? Entreguei comerciante para o meu concorciante, um folhetivo, assim, ó. Então, assista a minha live hoje, às 8h08. Sabe é isso? Você comunicar. Quanto mais gente você comunicar, mais você vai vender. Não fique pensando em marketing, bilhões e bilhões, não. Faça do seu jeito. A pessoa, como é que você começou? Quando você é pequeno, cara. Deve perguntar desse jeito aí. Como é que eu comecei? Eu era o locutor da porta da loja. Depois no folheto, depois na rádio, depois na TV. Só tem jeito de chegar grande se você começar a fazer e buscar. Então, pessoal, muito importante. Marketing, todo mundo pensa só em comunicação. Marketing. Vamos começar agora, entregar o conteúdo. Marketing é marketing e posicionamento. Qual o seu posicionamento? O que você é? Tô perguntando você. O que você é? Posicionamento assim, cara. Palavra bonita, não tem nada de isso. Vou explicar aqui o posicionamento. É muito simples. Se você comunica em cada lado de um jeito, ninguém sabe quem você é. Você sabe muito bem o que é o McDonald's, porque tem um posicionamento claro do que você vai encontrar dentro. Você sabe que vai entrar no Hotel Wimps, que o Hotel Wimps é aquilo, porque ele comunica daquela maneira. Tudo é pensado. As letras, o preço, tudo. Se é uma marca de luxo, chega igual a Chanel, Luiz Dô, é porque sabem comunicar no canal certo. Então, você tem que descobrir qual é o seu posicionamento. Pode ser de uma padaria. Você é dona padaria. Seu posicionamento é o quê? É limpeza, é organização, é atendimento, é relacionamento. O que é o seu posicionamento? Manda no chat. Manda no chat, gente. Conta o seu posicionamento. Vamos lá. Qual que é o seu posicionamento? Então, sabe que isso é muito simples? Vou te ensinar o que é posicionamento. Anota, por favor, aí. Três coisas. Três coisas. Primeiro, qual que é o seu negócio? Pergunta pra você. O que que eu vim? Pra quem que eu vim? Qual que é o meu negócio? O meu negócio, por exemplo, eu escolhi o posicionamento de preço porque era importante pro consumidor preço em eletrodoméstico. Então, eu percebi que ninguém comprava, nem o identificador, sem olhar o preço. Então, eu percebi que preço era um puta diferencial. Então, eu tinha que aprender a trabalhar com preço. E eu poderei dessa cadeira. Ninguém queria sentar nessa cadeira. Todo mundo ficava se debatendo pra lá. E eu fui lá e sentei nessa cadeira. Quando eu sentei nessa cadeira, quando eu descobri o meu posicionamento, por Deus, gente, tinha loja minha que aumentou três vezes o posicionamento. Tinha loja, vendia 500 milhões, passou a vender um milhão e meio. Vendi 500 mil, passou a vender um milhão e meio. Tem lógica. Isso é posicionamento. É descobrir quem você é. Porque eu comecei a comunicar com aquele cliente e o cliente começou a me entender quem que eu era. Quando eu falava de preço, eu falava de quem? Preço? É o Ricardo. Preço? É o Ricardo. Porque eu comunicaria direto com ele. Então, qual é o seu negócio? Descubra agora o seu posicionamento. Ah, tá breve. Eu vou te ensinar. Qual é o diferencial do seu negócio? É isso que eu descobri o posicionamento. O diferencial do meu negócio é luxo. O diferencial do meu negócio é conforto. O diferencial do meu negócio é conforto. O diferencial do meu negócio é a melhor depredação do mundo com preço barato ou com preço caro. Porque minha cera é melhor que o outro. Eu tenho um lava-jato, a minha cera, ela dá um brilho no carro muito maior que o brilho dos outros. Então, você descobrindo o seu diferencial, você vai começando a descobrir o seu posicionamento. E o que é um posicionamento? Como é que você enxerga o posicionamento? Certo? É como as pessoas te enxergam. Como as pessoas te enxergam. Isso é o posicionamento. Então, são três coisas. Qual o seu negócio, qual o diferencial e como as pessoas te enxergam. Porque não adianta você achar que você é luxo e as pessoas te achar que você é barateiro. É como as pessoas te enxergam. E aí, gente, posicionalmente é nada mais nada menos que essência. A minha essência era agressiva. Você vê que eu falo, eu discuto. A minha essência era de entregar. A minha essência era brigar com o cliente. A minha essência era fazer preço. Não tá. E aí, eu simplesmente botei isso na comunicação. Que aí sim é o marketing. Aí tá virado o jogo. Para tudo. Quanto tempo que eu tenho ainda? Pô, não dá nem. Pode seguir? Pode seguir? Pode seguir. Vamos pra 3 mil hoje. Vai pra 3 mil ruim. Vai 3 mil. Esquece que tem de futebol aí, pelo amor de Deus. Que mal é futebol. Futebol não é mais rico que o seu filho. Jogou de futebol não é essa barriga de sua família, não. Vem pra cá. Larga a terra. Larga esse negócio aí. Fica assistindo palhaçada aí de notícia ruim. Vem aprender alguma coisa. Vem fazer coisa que vai valer pra sua vida. Porque aqui é 30 anos de conhecimento de 10, 15 Black Fighters. Vamos lá. Então, marketing, gente. É onde você vira o jogo. Marketing mais posicionamento. Aprendeu o que é posicionamento? Acha o posicionamento amanhã. Chega na sua empresa e depois da manhã não. Chama a equipe. Vai pra rua. Conversa com o cliente. Descuba. Constra. Aí depois que você descobriu o posicionamento, aí você começa a fazer o marketing. Aí você chama o pessoal. Vamos fazer o marketing. Vamos estruturar o nosso marketing para o nosso cliente. Isso aí dá tia escopeta, tá bom? Isso é tia escopeta. Certinho. O lugar certinho. Certo? Então, o preço é tudo foi criado assim. Foi criado assim. Eu ficava copiando todo mundo. Até que uma pessoa falou comigo assim, cara, você tem o quê? Você é gol ou você é tanto? Eu falei assim, o que eu sou gol, tanto? Eu me escolhi doméstico. Aí a pessoa me dizia, cara, porque na época a gol tinha entrado no Brasil com o propósito de preço barato, de servir lanche e de um posicionamento de preço. E a terra toda chique. Aí eu capitei, cara, você tem que escolher o que você quer. Não dá para você ser o melhor cara em crediário, melhor cara em interrelacionamento, melhor cara em tudo isso. Você escolheu, você escolheu o que é preço? Toda empresa está baseada nesse posicionamento. O que é toda empresa baseada nesse posicionamento? Quando eu escolhi preço, todo o meu tinha que ser em cima de preço. Eu buscava a negociação com o fornecedor para preço. Eu buscava lutar para o cliente para ter uma geladeira do Plex 999 que eu falei. Eu lutava, não tem despesa. O meu papel de presidente não era o melhor da minha loja. Eu recordo como se fosse hoje, o cliente foi comprar, me sangrou, me bateu, cobriu o preço. Aí ele falou assim, cara, meu papel de presidente, você está muito feio. Eu não falei com ele, mas eu pensei comigo. Eu fui sempre educado de cliente a todo. Eu pensei comigo, para ter o menor preço do Brasil, para lutar com essa diferença, eu acabei de falar com o senhor agora de quase 300 reais em relação à concorrência, eu não posso ter o melhor papel de presidente. Aí eu falei com ele, eu vou lhe buscar o senhor na pilaria. O papel de presidente custou um real e molheu o papel de presidente para ele, porque cliente é tudo. Mas depois eu expliquei ele, ó, eu tenho um posicionamento muito caro que eu quero. Porque o meu produto, a Brastemp, a lavadora, em qualquer lugar, é o mesmo produto. Então eu tenho que buscar, ter uma despesa baixa, para manter o meu posicionamento de preço. Então você tem que saber qual o seu posicionamento. Se o seu posicionamento é luxo, você tem que ter o melhor papel, a melhor sacola, você tem que ter tudo diferente, para pegar a melhor blogueira, a melhor influência, a melhor... Você tem que ter problema se você tentar descobrir qual o seu posicionamento. Então eu falo muito disso, gente, porque esse é o ponto chave que eu vou falar para frente. Espera aí, chama o pessoal aí, quantas pessoas aí? Quase 2,500, bota 20 mil. 2,500, 20 pessoas, gente. 2,590. Pelo amor de Deus, vamos bater 3 mil hoje? Nossa, eu vou ter ansiedade de bater 3 mil aqui hoje? Não sei por quê, calma, vai bater 3 mil, não vai bater 3 mil. Chama lá, gente, quem está gostando desse papo nosso, desse meu sacrifício, minha luta para levar o conhecimento, me apoia aí. Eu quero pedir o seu apoio. Sabe quem é ser vendedor? É olhar no olho, sou meu amigo, me ajuda. Pega lá, chama mais 10 pessoas para lá e vamos chegar a 3 mil? Isso é humildade. Nós temos que falar e praticar. Sabe que a gente fala assim, manda me alzima e tudo? Olha meu amigo, chama o meu amigo lá, pelo amor de Deus, nós temos que bater 3 mil? Isso é humildade, isso é vendedor. Isso é o que o vendedor tem que fazer. Isso é o que você tem que fazer com a sua empresa. Tem que ter humildade para estar aqui hoje, para estar aqui falando com vocês, para botar a cara ao vivo. Estou aqui, antes de chegar aqui, tremendo. Porque cada live dessa, ao vivo, é uma emoção para mim, para tentar entregar todo esse conteúdo. Então, pessoal, vamos anotando? Anotou o posto, né? Marketing é cultura. O que é cultura? É cultura da sua empresa. Ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que muitas agências arrebentam com as empresas, que chegam lá e querem fazer campanhezinha, que não conhecem nada da empresa. Você tem que entrar para dentro da empresa. Você que é dentro de agência, para de fazer campanha que não presta. Você tem que aceitar de ver agência, fazer porcaria nenhuma de outro. campanha, chega, a agência chega, você paga uma nota pela campanha, opa, está aí, ó, anota a novidade, começando a chegar perto da novidade. Aí vai lá a agência, põe a campanha para você e não funciona nada. Sabe por que não funciona? Porque ela não sabe o seu posicionamento. Ela não sabe nada. Então tem que saber o seu posicionamento. Então, gente, tudo passa pelo marketing. Tudo. Tudo. Certo? Então vamos lá. Compra, bem feito. Criação, bem feito. Faça o desenho de tudo bem feito. Tudo. Aí a pergunta que vem no final. Como vender mais com o marketing? É a pergunta que eu recebi hoje, mais de quantas? 3 mil? Acho que recebendo aí 500 perguntas. 500 perguntas e das quase 3 mil perguntas era como vender mais com o marketing. Vamos lá. Mas antes, o pessoal chama a equipe de marketing também, mas só... Chama a equipe de marketing. É 80 equipe de marketing aí, vendedor. Todo mundo. Vamos lá, explicar. Pergunta aí, gente. Certo? Quanto custa? O que é o negócio de fazer uma pegadinha? Vamos fazer uma pegadinha. Vamos lá, tem 2.015 pessoas aí? 2.430. Vamos lá. Vamos lá, tenho que fazer uma pegadinha para você. Mas pergunta aí. Manda para mim, por favor. Quanto custa uma televisão 50 polegadas de LCD? E responde agora. Isso. Vamos lá, pera aí. Manda, pessoal. Quanto custa? Me fala aí, quanto você acha que custa? Quanto que é marcado até os outros 50 polegadas? Me fala. 5 mil reais. Hã? 5 mil reais. Quanto você acha que é, John? 3,499. 3,499. Você, Vitória? É de 4.015. 4 mil reais. Eu vou em 3,992. Então anota aí. Começa o erro de tudo. 3 mil e 9,992, tá bom? Alguém mandou aí, gente? Deixa eu me saber. 7 mil. 7 mil, 4 mil. Vamos lá. Quer ver o pessoal aí? Hã? Isso aqui tem pegadilho. Isso aqui é coisa séria que eu vou falar aqui agora. Hã? 2,500. 4,5 mil reais. É de LED. O que ele tá falando? 4,5 mil reais. É de LED. De LED. Vamos lá, meu aluno. Vamos lá, pessoal do RGV. Faz assim, ó. Pessoal do RGV. Vamos junto. Ó, eu vou falar pra lá. O Adãozinho. O Adãozinho me ligou que agora mandou uma mensagem tão carinhosa pra mim. Ó, Adão. Te amo. Manda aí se tá valendo que nós estamos vivendo junto, Adão. Manda pra turma aí. Então, você sabe o que é? Tem preço de 4 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, sei o que é isso? Aí deu propaganda de televisão. Deu propaganda de televisão. Marca tal, por lá, por lá de tal. Televisão, 50 poragada, por 3 mil reais. Você sabe se tá barato, tá caro? Então, gente. Pelo amor de Deus. Agora é o segredo. Aí que vem a pegadinha. Meu amigo, se você não souber fazer marketing de história, você não vende. O que é marketing de história? Hoje, no mundo moderno, eles falam o que é marketing mesmo? Story. 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 Essa nozinha bonita do digital. Eu tô adianta, mas eu tô falando assim. Não, porque é marketing de digital, tem que ter marketing de storytelling. Story, 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 né? Porque, pô, cara, e é essa verdade? É nada mais que contar história daquilo que você tá fazendo, daquilo que você tá vendendo. Porque se eu botar a televisão aqui, pro 2.499, e não contar se ela tá barata, se ela tá cara, como é que ela chegou lá, de tanto por tanto, não funciona. O que que é? Dois que é. Dois que é. Até isso aí. Então, e para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, eu vou te dar seis técnicas básicas de como fazer um marketing pra vender, pra explodir. Ó, ó, vou passar pra vocês aqui o primeiro comercial, tem aí? Eu vou passar o comercial só rapidinho, só pra vocês sentirem o cheiro. Que vocês não veem essa televisão hoje, não. Tem nojo com negócio desse. Então, cara, põe lá, televisão, 50 polegadas, pro 2.599, eu não sei se tá barata da cara no começo da televisão, eu não sei se o começo tá bom, então o começo tem que fazer, tem que contar história. Então, você tem que falar, atenção, Brasil, televisão 50 polegadas, então tem que ter suspense, tem que ter urgência, tem que ter escassez, eu vou falar cada ponto desse aí. Atenção, Brasil, televisão 50 polegadas, de 2.999, consegui, lutei, morri, quase batei em duas trevas e consegui, por 2.399. Atenção, somente 500 pessoas, atenção, somente amanhã, só amanhã, sessão da manhã. Então, tudo, aquela pessoa, tudo, você tem que contar pro cliente, agora é o que você quer trocar? A verdade. Porque o marketing funciona na verdade. Tudo aquilo que eu levava pra televisão, tudo aquilo que eu comunicava, eu falei com você o que quer? Para aí. Uma cultura da empresa pra fora, não de fora pra dentro. Então, se você mexe com o luxo, você tem que comunicar com o luxo. Se você mexe com o pão, tem que comunicar só pro seu pão, a sua farinha. Não é o pão que você vende, a farinha sua é a melhor do mundo. O meu pão francês tem a melhor farinha do mundo. O povo quer saber disso, a história por trás do pão francês. Eu tô indo lá no luxo, numa simplicidade pra entender que cabe em qualquer negócio. Se você mexe com depilação, a sua cera, o seu produto, você não vai vender depilação pro 399, isso não vende. Eu não sei se 399, 400 reais é barato pra depilar. Se eu falar que a cera, que não sei o quê, não tem ainda, já não é preço. Que o produto não dá alergia, que ele melhora a pele, que ele hidrata a pele, que ele faz isso. Então, isso chama-se marketing de história. Então, começa pelo movimento. Mas eu vou passar aqui um comercial só pra vocês relembrarem. Vamos lá? Para! 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 O Brasil inteiro vai parar. Aguarde. Para tudo! Portas fechadas, tudo lacrado, sentido absoluto. Nem os funcionários sabem o que vai acontecer. Você não perde por esperar. Não, calma aí. Vamos lá, pessoal, viu aí agora? Pessoal aí? Então, você viu? O suspense, atenção. É amanhã! Aguarde! Isso, gente, faz toda a diferença. Como é que você vai fazer uma Black Friday sem criar um suspense, sem botar atenção no Brasil? Dia e tal, eu vou realizar isso. Você vai botando uma pessoa com suspense, com suspense. Aí você tem que contar o estoró. O negócio tá fechado em sete chaves. Ninguém sabe ver os funcionários. Que era verdade! Que era verdade! Quando eu fazia uma Black Friday, pra mim não vazar as ofertas, não vazar nada. Eu tinha que trancar. Tinha que mandar quase que um carro forte, com os folhetos, pra loja, escondido, escondendo. Nem o gerente sem acesso. Por quê? Porque era um momento de Black Friday que eu não podia vazar nenhuma confidencialidade dos preços. Eu tinha que fazer os folhetos. Tinha que fazer toda a comunicação antes. Então, até nos canais de televisão, a gente assinava um contrato de confidencialidade pra não vazar o comercial. Pra não vazar o folheto que chegava na loja. Então, eu tinha que tomar aquilo, nem que aquilo, nem que eu vivia. Eu levava pra televisão. Isso é comercial de verdade. A comercial da verdade. Levar o que acontece dentro da sua empresa, para o seu cliente. Você quer fazer o seu pão na padaria. Você acorda quatro horas da manhã. Você luta. Você padeiro. Então, mostra no seu comercial. O padeiro acordando cinco horas da manhã. E lá fazer o pãozinho. Com carinho, com amor. Como é que ele passa a mão. E você conta a história. E você faz suspense. Então, o comercial mal feito, igual eu vejo hoje, é ridículo. Não pode gastar mês, não. Aí é despesa mesmo. Aí é despesa. Então, você tem que fazer o comercial que tem suspense, tem emoção. E você vai criando aquela expectativa até chegar a Black Friday. E aí eu vou falar com você. Black Friday é antes, durante e depois. Como é que você faz o comercial de Black Friday antes? Você tem que ter um compromisso. Você não pode ver o comercial de Black Friday antes falando assim. Oh, Black Friday, tá na tua frente, Black Friday, 499. Oh, oh, a detrulação, não adianta. Eu vou confiar. Atenção, Brasil. Atenção. Eu vou liberar uma oferta antecipada. Bate um selo. Essa oferta, preste muita atenção. Está registrada em católico. Se eu, se eu vender esse produto mais barato na Black Friday, eu devolvo o produto em dobro. Assume compromisso. Põe a cara. Põe o peito. Assume responsabilidade. E fala isso para o seu cliente. Aquilo que você está falando, você tem que falar na sua televisão. Tem que falar no seu tabloide, no seu Instagram, no seu YouTube, no seu canal online. Que tudo isso aplique em qualquer canal. Não é na televisão, não. Não é na rádio, em qualquer canal. Como é que funciona o YouTube? Três minutos é a hora que você te prende. Eu já estava fazendo comercial aqui do Bradesco, eu acho. Eu nem vi que era Bradesco. Três minutos, eu fui só bonito, eu parei. Mas foi ver na Bradesco, eu acabei assistindo tudo. Porque ele me prendeu nos dois primeiros segundos. Então, isso funciona do mesmo jeito. Em qualquer canal, jeitão. Aprenda. Eu te pergunto. Você acha que propaganda é simplesmente botar produto tudo? Propaganda é um movimento. Vai outra dica. Vai outra técnica. Essa é de matar. Bom, me faça o comercial para vocês entenderem que o meu negócio, o povo achava que era preço. Todo mundo 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 achava que era preço. Não era preço, não. Como você não era preço, não? Era um movimento. O preço era só palavra. Sabe qual que era o movimento? Eu era o defensor do consumidor. Eu era, não. Eu sempre defendi o consumidor. Eu sempre gostei de lutar por ele. Eu sempre gostei de democratizar. Eu sempre gostei que todo mundo pudesse ter as coisas. Eu sempre lutei por isso. E por isso eu ia ter esse mercado digital. Você vai ver no final. Então, eu sempre lutei por isso. Porque as pessoas por esporte vão ter acesso. Então, olha, esse movimento que eu fazia de defesa do consumidor, do dinheiro dele, que trabalhava o desteteceiro, que lutava para ganhar o seu dinheiro, e que eu ia lá, buscava a indústria, o preço, o preço. Este movimento era que era o grande chão por trás do preço. Tinha muita gente que falava de preço. É o preço, é o extra, não sei o quê. Preço, preço, preço. Só que o meu caso, uma pessoa me escolhia, que ia falar assim, Pô, o Ricardo me defende. O Ricardo luta por mim. Não foi a toa que eu fiz no seu grupo, não. Não foi a toa que cada um dos personagens que entrou na comunicação da minha empresa foi a toa, não. Eles me dizem, olha, ele tá falando como é grande. Mas quando era pequeno, quando era pequeno, quando eu potei a lua, aquela garota propaganda que apontava o dedo, que vai passar aqui, não vai? Aquela propaganda que apontava o dedo, é porque ela era uma brasileira. Uma brasileira de cabelo cacheado, que ninguém tinha coragem de colocar. Era uma brasileira de alma. Então eu precisava de uma brasileira falar com as pessoas, olhar no olho e falar assim, ó, o Ricardo briga por você. O Ricardo autoriza. O Ricardo mandou baixar preço. O Ricardo vai fazer o que ninguém fez. Não compre, não perca dinheiro. Se o meu preço estiver caro, compre no concorrente. Quem tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso? Mandar o seu concorrente, não lembra, comprar, consumir no concorrente. Eu tinha coragem. Porque, olha, se não tiver o meu preço barato, como o do outro. Isso é defender, isso é um movimento. Então eu pergunto pra você, anota aí. Qual o seu funcionamento? Qual o seu movimento? Parte comercial, já que tem movimento. E foi a toda escolha nessa pessoa. Pra criar um movimento. Com o pessoal, viu aí? O brasileiro que luta pela gente... Vem aqui, a música? Vem aqui, é? Ele é gente como a gente. Ele luta para a gente, não quer? É do povo. É do povo, é do preço. Então, a Ivete não foi à toa que ela entrou no concorrente, não. Porque a Ivete era uma brasileira que trazia essa coisa de luta, de estar junto. Então, gente, pense na sua comunicação com inteligência. Senão você vai gastar com o artista errado, vai gastar com o seu florentino errado. Então, lembra, movimento, história. História, movimento. Bom, aí vem a verdade, já falei. Depois vem a urgência. O que é urgência? O consumidor tem que saber que vai acabar. E vai acabar mesmo. O povo vem acabando comigo. Ai, cara, se eu comprar agora, não tiver não. Só porque o meu preço é verdadeiro. Se você achar que eu consigo vender 100 mil prechinhos de cabelo a R$19,90, eu vou quebrar o fornecedor. Eu vim de 100 mil prechinhos, eu conseguia 10 mil. Mais 10 mil, eu consegui, eu punha. E se acabar, acabou. E você tem que avisar. Vai acabar. Então você tem que falar a verdade. Então urgência vai acabar. São poucas peças. Escassez. O que é escassez? É uma peça para o cliente. É uma peça para o CPF. Comunica isso. Se você está fazendo promoção de verdade, comunica. Comunique de verdade. Não esconda. Fala, atenção, Brasil. Eu poderia colocar. Eu tinha vontade de botar 10 mil geladeiras para o 999 no prech. Eu não consigo. Eu não consegui nem só mil. Falar um detalhe. Só amanhã, de uma recente, saída da manhã. Então isso é o gesso. E outra coisa. É uma peça para o cliente. Não adianta, não quer querer comprar preço atacado, não? Que eu não vou vender, não. Que eu quero atender o povo. Eu quero atender todo mundo. Então é uma peça para o cliente. Ai, meu amigo. E tupir minhas lojas. Isso é saber que faz um comercial. Eu vejo hoje. Negro fazendo comercial de vários segmentos. Ele não fala escassez. Ele não fala de urgência. Ele não fala de nada. Então não tem verdade. Se não tem verdade, não vende. E aí, meu amigo, eu vi um suspeito no final. Por último, meu amigo, eu quero aqui, certo? É falar o seguinte. Se você tem que olhar o seu comercial da Black Friday, porque Black Friday, eu falo, não, tem razão. Não vem conversar, filhado. É preço. O cara é preço, é condição, é pacote. É o que for. Certo? Então, gente, você tem que olhar para o senhor e comunicar. Você fala essa coisa assim. O que é que o meu cliente está ganhando com isso aqui que eu estou fazendo? Olhar o meu comercial da Black e falar assim, o que é que o cliente ganha com isso? Se ele estiver ganhando alguma coisa, vai te comprar. Você não consegue comunicar. Porque, às vezes, você está dando para ele tudo isso. Então, você não está dando, não. Você está dando para ele o preço, está dando a condição, está dando o pacote. Você mexe com o serviço. Você pode fazer um pacote, serviço, por exemplo, você pode fazer um pacote. Um pouco, você custou o serviço de R$200, você fala, se você me comprar R$10, eu faço R$150, o cara vai comprar R$10. Então, se você não falar como e contar a história para ele, ele não vai saber. Então, você não tem saber fazer isso. Então, lá, gente, é muito mais do que simplesmente uma comunicação, botar o produto lá e acabou, está resolvido. Vamos para o final? Calendário. Para encerrar aqui, eu vou começar aqui agora e contar o porquê que eu estou aqui hoje. Qual o motivo que eu estou aqui hoje. Vocês vão ver que eu estou renascendo, meu amigo. Hoje é um dia muito especial para mim. Chama todo mundo que vai bater 3 mil agora. Porque vai começar a brincadeira aqui agora. Então, para encerrar a parte que eu ia falar com vocês, lembra, você não pode ter uma empresa sem calendário. Marketing tem que ter um calendário marketing de calendário. O que é marketing de calendário? Sabe o que é isso? Você tem que planejar. Não existe você não planejar cada detalhe, cada passo do seu mês. Eu começava o mês igual eu estou, por exemplo, agora em outubro. O novembro meu estava todo desenhado. Desenhado dia, hora e minuto. Eu já tinha comprado, eu já tinha negociado, eu já tinha conseguido os bolhos de piranha, eu já tinha feito a criação e depois eu ia para o calendário dia, hora e minuto. Como é que você pode ter uma empresa e não ter um calendário de ação? Se você tem que ter um calendário, o calendário é tudo. Então, por favor, anote essa última dica que eu estou botando a frente das seis. Entreguei as seis, não entreguei? Entreguei as seis, é isso? O calendário é onde você constrói a sua vida, aonde você planeja a sua vida. Para mim, estar com vocês aqui hoje, eu planejei 120 dias, 120 dias que eu estou buscando esse momento agora com vocês. Não foi do dia para a noite, não. Teve um calendário, teve ações, teve criações, teve ação de... Foi ontem que criou o negócio, não. E para encerrar, gente, lembra dos canais, tem vários canais hoje. E vou te falar com você, na Black Friday, circo de loja é tudo. O que é o circo de loja? Por que que importar? Não aguento, vou entregando, vou entregando, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, vocês vão filmar comigo aí, pessoal? Vocês vão filmar comigo? Porque se fica me botando pressa aqui, responde aí, deve ficar mais tranquilo. Posso ficar mais tranquilo? Tem quantas pessoas aí? 2.500. 2.500. Pode ficar mais tranquilo? Então, fala aí, por favor, fica mais tranquilo. Eu quero entregar mais, eu quero falar mais, cara, eu quero passar tudo que eu sei. Hã? Eu acho que não, não tá comentando. Não tá comentando não? Então, vamos lá, pessoal. Nem não. Ó, Fete. Mas eu vou comentar para ele ver se deixa você... Fete, não quero ficar mais, vamos lá, que estão com canais. O que que o circo de loja, o simples boca de rua que eu falo funciona muito na Black Friday? Porque o pessoal está na rua. Na Black Friday, a pessoa separa o dinheiro e vai para a rua para comprar. Então, quem tiver melhor pessoa ação, quem tiver mais circo de loja, que circo de loja, gente? Circo de loja é o movimento na loja, é uma porta aberta, uma porta fechada, papel picado, algodão doce, pipoca, é, é o cara passando, é uma modelo, você mexe com roupa, uma modelo bonita na porta com a roupa. Quem buscar mais o cliente? Então, na Black Friday, se você trans... Black Friday, só para gente grande. você que é pequeno, tem maior oportunidade da Black Friday, sabe por quê? Porque o povo está na rua. Então, meu amigo, o que eu fazia quando eu era menor? Já que eu estava na rua, eu pegava e fazia um barulho na loja, tão grande, que eu era mais barateiro, parece que a promoção era só minha. O cara gastava milhões da televisão e parece que a promoção era só minha, porque eu aproveitava os círculos de loja. Então, vai essa dica aí, pessoal. Então, gente, é muito importante você saber que, que, muito importante você saber que tudo passa por um planejamento. E eu te pergunto, esse planejamento seu está organizado? Duvido. Só um detalhe, meu filho, vou entrar agora num assunto que eu preparei para você, eu estou trabalhando 120 dias sem parar para entregar esse produto para vocês hoje. Não é que vendedor, não. Preparei com alma, com carinho, com entusiasmo para você ficar tranquilo. Você fez uma Black Friday. O meu lançamento hoje, o meu lançamento hoje de tal, que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, ele não é um lançamento normal. Eu vou entregar muito mais do que vocês estão imaginando para se surpreender. Fica aí mesmo. Fica aí. Então, vamos lá. Foi três dias, muito texto, pessoal. Eu queria ir antes disso. Passa o comercial da Black no favor. Ele tem o comercial da Black, não tem? Último. Isso. Não tem o último do seu da Black? Tem. Passa bem rapidinho só para mostrar para o pessoal que eu vou entregar um negócio para eles no final. Eu quero falar com eles. Vou te entregar um negócio no final que vocês vão adorar. Vai lá, passa o comercial da Black. A pronúncia, ele tentou fazer igual a dos americanos. Black fighter, de verdade, é assim. Black fighter, Black fighter, Black fighter, Black fighter, Friday, 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 Black fighter, Black fighter. Black fighter, Black fighter, Black fighter, Black fighter, Black fighter, não deu, mas o preço ele conseguiu fazer igual. Prepare-se, a Black fighter, O DRC10 vai ser domingo daqui. Black Friday, Ricardo, Eletro, Água. Viu, hein? Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday. Eu lembro quando eu fui fazer, buscar o conhecimento dos Estados Unidos, eu não sabia falar Black Friday. Eu não sei falar inglês, mas sem vender. Isso chama-se foco. Eu pergunto, qual o foco da sua vida? Você tá preparado pra receber o que eu vou entregar pra você agora? Você quer realmente mudar de vida? Você quer realmente mudar os tais que você tá? Dar o primeiro degrau pra sair onde você está? Então prepara. Eu quero pedir apoio pra vocês mesmos. Quero que vocês peguem o que eu vou fazer aqui hoje e mandem pra mais 3 mil pessoas. Tem gente do Uruguai, gente da Aente, tudo me visitando, me mandando mensagem. Vou mandar esse produto lá pra fora. Eu quero fazer com que esse produto, com que esse comunicado chegue em todo mundo. Porque eu já fui muitas vezes, numa feira que chama a oferta do mundo, chama NRF, buscar conhecimento. Lá que eu buscava muitos conhecimentos. Já fui na China durante 10 anos aprender como o chinês faz. Tá falando uma pessoa aqui que passou, que ralou. Quando eu fui na China, ninguém falava nem inglês. Eu comia lá, era, acho que era barata. Era barata que eu comia lá. Não tinha quanto eu comer. É coisa de doido. Coisa de maluco. Esse é o mesmo negócio de doido da China. Eu cheguei numa feira lá, gente, da China. Cheguei lá 60 mil panelinhas desse tamanho. Cheguei aqui, esses aparelhos, 15 aqui, cara. Uma fábrica. Eu fui buscar DVD na app. Aquelas paredinhas. Quando eu cheguei lá, cara, o povo, o arroz era no chão. O povo pegava a paredinha e põe no chão. Já passei por tudo isso, gente. Já passei por coisas que vocês não imaginam. Sem falar inglês, sem falar nada. Ir lá e me meter a cara. Eu fui para os Estados Unidos e busquei o preço para o Brasil. Porque o brasileiro merecia o preço dos Estados Unidos. Fui lá, negociei com a indústria. Era impossível. O povo achou que era louco, louco, na época. E eu consegui. Então, tá aqui falando pra você quem me viu. O E-Brababá. É um grande dia da minha vida. Hoje, eu tô iniciando uma nova jornada. Eu tô inaugurando minha primeira lojinha. Eu tô me sentindo nisso. Vocês não sabem como eu tô nervoso hoje. Eu tô inaugurando minha primeira lojinha de 20 metros quadrados. 20 de outubro de 2021. Anota essa data de hoje. 20 de outubro de 2021. 20 de outubro de 2021. Estou indo até o fim. Eu vou levar esse conhecimento. Não sei se é brincadeira essa jornada digital. Tem poucos meses. Mas tô preparando há anos. Vai estar aqui. Alguns percunstos na minha vida. Eu não pergunto aqui. Muitas pessoas falam. Cara, você não pode. Você falou, Márcia, aí. Pra quê, cara? Você não entrou tanto. Minha mãe. Falou o meu jeito de querer fazer. Cara, pra quem você tá tomando tudo a sua vida. Você vai fazer isso agora. É bom porque eu acho que Deus tá me chamando pra solução. Não é a forma da coisa. Como é do mesmo sentimento que eu tive que eu tô montando a primeira lojinha. Eu tô aqui hoje. Entusiasmado, empolgado, feliz de estar com vocês. Tô feliz de estar com vocês. Feliz de ter essa oportunidade de receber tanto carinho. De tanta gente nesse momento. Então, gente, o que eu vou mostrar pra vocês. Hoje foi 120 dias de preparação. 25 pessoas da equipe. Obrigado a vocês que estão aqui hoje. Tá aqui, ó. Tudo tudo aqui do meu lado. Obrigado a vocês por ter acreditado em mim. De falar, cara, nós vamos fazer o produto. 120 dias trabalhando. 25 pessoas. 24 horas. Sábado, domingo, gravando. Mandando os cartéis recolocados. Tá doido. Você tá entregando conteúdo demais. Você tá fazendo história demais. Eu não tô dormindo. É assim, quando é doido. A pessoa diz, pra que isso? Ligar com as perguntas que todo mundo faz. Pra quê? Pra quê o quê? Eu não tô desaterrador não, meu amigo. Eu tô aqui no Brasil. É algo diferente. Eu vou gravar a sua vida. Foi isso que eu sempre fiz. Então, pra quê? Eu quero fazer. Deixa eu fazer, meu amor de Deus. E eles me deixaram, minha família. Graças a Deus. Então, eu tô aqui hoje. Muito orgulho. Me orgulho. Minha lojinha. Que é o primeiro produto meu digital. Primeiro produto digital que eu vou entregar tudo pra você. Agora, meu amigo, 12 horas de gravação. Esse púdio custou muito caro pra mim, inclusive, isso. O que eu vou fazer aqui hoje, eu acho que nem pago o custo. O que eu vou entregar pra vocês hoje. Tanta coisa eu vou entregar. De tanto eu ir trabalhando. Mas, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E que vai ser o primeiro produto meu a fazer puta merda. Esse cara não brinque sem isso, não. Esse cara me entregou um negócio pronto, pronto, pronto pra começar a aplicar. É pra aplicar agora. Vamos lá. Então, vamos começar? Tá aqui já não? Produto não? Então, para tudo. Põe pra mim o produto. Tá aqui? Será que eu vou estar aqui mesmo? Eu quero que você põe aqui. 30 anos de vida minha aqui nesse produto da Black Friday. E outra coisa. Não é só Black Friday. Eu vou entregar muito mais do que uma Black Friday. Black Friday é um grande produto. Mas eu vou entregar pra você o Natal. Vou entregar pra você o treinamento. Vamos cá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Eu criei uma Netflix. Eles falam as palavras, né? Netflix. Eu não sei falar a palavra bonita ou não. Mas eu criei uma Netflix. Eu falei, eu quero uma Netflix. Eu quero uma coisa didática. Eu quero caixa cada agência, amigões. Eu vou pagar pra uma campanha. Um milhão de reais. Você vai fazer qualquer campanhazinha aí do agência. Eu te cobrar 10 mil, 15 mil, 5 mil, 2 mil, 4 mil. É isso que eles vão te cobrar. Eu quero uma Netflix. Eu quero um produto de verdade. De verdade. Então, tá aí. Vou começar a mostrar. Mostra o primeiro produto aqui, gente. Só pra mim aqui, ó. Tá aqui. Primeira coisa. Tem uma apresentação minha. Na minha história. Pra te inspirar. Que você é possível chegar lá. Muita lição de vida aqui. Depois eu venho com o planejamento. Como que planeja, compra e negocia.